Oi, tudo bem? Que Deus te abençoe. A palavra de Deus nos diz que não é para a gente andar por vista, mas para a gente andar por fé. E não quer dizer que a fé não tenha olhos. Ela tem sim. Tem olhos e enxerga muito bem. A fé sempre vem acompanhada de saber esperar e de ter muita paciência. O sucesso do cristão está na fé. Como está a sua fé com Deus? Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Logo no versículo 6, diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma certeza. A fé é algo concreto. A fé, ela tem olhos. A fé, ela enxerga. Esses olhos, nós conseguimos ver só o natural. Mas com os olhos da fé, nós conseguimos ver o outro lado, o espiritual. As pessoas à sua volta, olham para você e pensam, não, aquele ali é um maluco. Aquele ali é um louco. Não sabe para onde está indo. Não sabe o que está enxergando na frente. Olha o que ele está seguindo. Mas eles não sabem que você sabe sim onde está parado. Você sabe sim o que você está vendo, o que está enxergando. Porque você está andando por fé. A fé, ela olha para o invisível. A fé olha para as promessas de Deus. As realidades de Deus na nossa vida. Quando olhamos as circunstâncias, as lutas, as provas, até mesmo doenças, nós estamos com um olhar muito finito, com um olhar muito pequeno. Um olhar que não consegue ver além disso. Por isso que Paulo, ele nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, 17 e 18, para a gente não se desfalecer. Ele diz assim, Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha que maravilha. Não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras. E as que não se veem são eternas. Isso é maravilhoso. Isso é escritura. Isso é olhar para o invisível. Do lado de fora pode estar tudo desmoronando. Do lado de fora pode estar tudo caindo aos pedaços. Mas o interior, a fé, aumenta. Cada vez mais que passam os dias, a fé fica mais sólida, mais firme. Números capítulo 13 e 14 nos dá um exemplo claro do que é uma fé, do que é olhar para o invisível, do que é crer no impossível. Quando Deus mandou Moisés escolher 12 espias para poder dar uma olhada na terra que Deus ia dar para eles, Moisés escolheu os 12, mandou os 12 para a terra. Depois quando eles voltaram, 10 deles chegaram, ó, a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel mesmo, a terra é simplesmente demais, fantástica. Tem cachos de uva que precisa de dois homens para carregar. Só que tem um grande problema lá, um problema que não dá para a gente tomar posse daquela terra. É uma terra boa, mas que não é para o nosso bico. Sabe por quê? Porque está cheio de gigantes lá. Lá tem cidades, muralhas, uma fortaleza. Então para nós não dá. Olhando aos olhos deles lá, nós somos como gafanhotos. Nós somos como nada. Não dá para nós. E começaram a murmurar e murmurar e contar para um, contar para outro o que eles tinham visto. E eles chegaram a dizer, nós vamos voltar para o Egito. O que é que nós estamos a fazer aqui? Nós vamos, viemos aqui para morrer. Começaram a dizer, não dá. Estou fora. Não quero mais saber disso. Mas de repente, no meio daquela confusão, salta na frente ali, dois que estavam olhando com olhos de fé. Josué e Caleb. Salta na frente e fala, o que é isso? Vocês estão loucos? O que Deus prometeu para a gente? Deus prometeu uma terra que manda leite e mel. E é aquela terra lá que a gente olhou. A terra é boa. A terra é maravilhosa. Tem gigantes lá na terra? Tem. E daí? Se tem gigantes, nós vamos lá possuir. Nós vamos partir para cima. Se eles pararem na nossa frente, a gente consome eles. Eu vejo eles como pão, como comida. Maior o que está conosco do que o que está com eles. Deus prometeu foi para nós, não foi para eles. Nós temos que ir lá, nós temos que possuir. Mas tem muitas muralhas? Tem. Tem gigantes? Tem. E daí? Nós vamos possuir porque é para nós. A promessa foi para nós. Deus não está com eles, está conosco. Era isso a fé deles, eles estavam olhando para o invisível. Essa era a fé de Josué e Caleb. E essa é a fé que nós temos que ter. O engraçado é que os doze espias, todos criam no mesmo Deus, crendo nas mesmas promessas, mas uns, dez, olharam com olhos naturais. E dois só olharam com olhos espirituais, olhos de fé, olhando para o invisível e crendo no impossível, porque era Deus que tinha prometido para eles. Existem dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. Uma certa vez estava Eliseu cercado pelo exército da Síria. Estava junto com ele um jovem chamado Gease. E estava por volta da casa, de repente olhou ao redor e viu o exército da Síria, tudo cercado à casa. E de repente ele entra correndo para dentro da casa e encontra Eliseu e diz, Eliseu, Eliseu, estamos cercados pelo exército, vamos todos morrer. E Eliseu estava ali tranquilo, na paz. Ele olha para o guri e fala assim, calma rapaz, calma, o que aconteceu? Não, nós estamos cercados do exército. Ele, calma, calma. Mais é o que está conosco do que os que estão com eles. Fica tranquilo. Enquanto ele estava apavorado, Eliseu foi e fez uma oração, Senhor, abre os olhos do moço, abre os olhos do rapaz, para ele poder ver a tua glória. E o que aconteceu? De repente Deus abriu os olhos daquele rapaz. E quando ele chegou para o lado de fora e olhou, ele olhou um exército de Deus. A maioria era de Deus. Carros de fogo, cavaleiros, cercando, protegendo eles do inimigo. É isso, isso é fé. É olhar com olhos de fé. Não com olhos naturais. Olhos naturais o rapaz estava vendo e muito bem. Mas o problema é que ele não estava olhando, é com olhos de fé. E Deus quer nos dar, quer te dar olhos de fé. E ao abrir os seus olhos, ele pôde ver outra realidade. A realidade do lado espiritual, do mundo espiritual. E tranquilizou ele. Por isso convivemos com esses dois mundos, o natural e o espiritual. O natural vê as circunstâncias, vê as lutas, vê as provas, vê as muralhas, vê os gigantes. Quando enxergamos com os olhos espirituais, nós vemos as promessas se cumprindo. Nós vemos que a vitória é nossa. Nós vemos que somos mais que vencedores. Nós vemos que tudo é possível ao que crer. É a realidade das promessas de Deus na sua vida e na minha vida. Está passando por lutas, por provas impossíveis de resolver? Está pensando em desistir? Em parar? Em voltar atrás? Em voltar para o Egito? Como os dez pensaram? Em voltar para o mundo? Não, não faça isso, querido. Está na hora de você olhar com os olhos da fé. Atraia a realidade de Deus para a sua realidade natural. Deus está te convidando para não andar por vista, mas andar por fé. Se adquire a fé ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as promessas de Deus, você obtém essa fé, esses olhos de fé. Não fique olhando essas circunstâncias terrenas. Uma hora está boa, uma hora está ruim, outra hora está mais ou menos. Essa coisa fica variando, variando. Olhe além da vida natural. Olhe além dessa vidinha aqui. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para todos nós. A fé não tem variação. A fé não muda. A fé não falha. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O sucesso da fé é esperar, é ter paciência em Deus. Como disse Davi, esperei com paciência. Ele veio ao meu socorro. Viva por fé. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 38, diz que o justo vive por fé. Por isso, olhe para o invisível e creia no impossível. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.